Hoje estou aqui No meio de todo mundo Eu quero dizer o quão feliz estou Tu e eu viemos bem de longe Na nossa relação só nós sabemos o que passou Mas hoje tu te tornas a minha esposa Hoje eu posso gritar Hoje é o dia que o Senhor abençoou Hoje tu és pra mim o que eu quero dizer Vou-te amar até que a morte nos separe Vou-te amar na saúde e na doença Vou-te amar e se me faltarem forças vou pedir adeus Eu vou-te amar Eu vou-te amar Eu vou-te amar Até que a morte nos separe Vou-te amar Na saúde e na doença Vou-te amar E se me faltarem forças vou pedir adeus Eu vou-te amar Eu vou-te amar Dificuldades nunca vão faltar Mas contigo eu quero ficar Eu quero caminhar contigo Na graça do Senhor Vou-te amar Vou-te amar Até que a morte nos separe Vou-te amar Na saúde e na doença Vou-te amar E se me faltarem forças vou pedir adeus Eu vou-te amar Eu vou-te amar Eu quero dizer Vou-te amar Vou-te amar Até que a morte nos separe Vou-te amar Na saúde e na doença Vou-te amar E se me faltarem forças vou pedir adeus Eu vou-te amar Maria Eu vou-te amar Eu vou-te amar Eu vou-te amar Até que a morte nos separe Vou-te amar Na saúde e na doença Vou-te amar E se me faltarem forças vou pedir adeus Eu vou-te amar Maria Eu vou-te amar 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 Eu vou-te amar